Agora eu vou mostrar para vocês como fica a forração com um tecido mais claro. Esse aqui vai ser na cor rosa. Os pés são muito fáceis de serem colocados. Agora eu quero pendurar essa coroa bem no centro do painel. Claro, você pode medir com uma régua, com uma trena. Aqui o painel é dividido em quatro partes e eu consigo sentir com o dedo o meinho dele. Então a minha coroa, o centro dela é essa parte e eu tenho que deixá-la pendurada aqui. Como vamos fazer isso? Como eu passei um fio de nylon no meio dela, eu fiquei com duas pontas iguais. Eu dei um nozinho aqui. Eu sei que ela está um pouco para cima. Vou fazer o quê? Vou descer esse fio de nylon. Você pode pedir para alguém, vê lá para mim, né? Mas eu vou descer aqui e vou grampear. Eu pus dois, aí eu vou passar aqui e vou dar um nozinho. Para não cair, né? E acabar com a festa. Está vendo como ficou seguro? Olha como ficou retinho. Eu quis usar um painel rosa e uma coroa dourada porque eu quero fazer um tema de princesa. Agora eu vou começar a posicionar os móveis. Eu escolhi cores branca, rosa e dourada. Cores básicas para um acervo inicial que você não pode deixar de ter no seu acervo. Aqui nós vamos usar essa cômoda e mais uns cilindros. Porque eu coloquei a cômoda ao lado e não tem espaço para a mamãe tirar foto. Decorações menores, hoje em dia, a gente tira foto na frente da decoração ou do lado. Então é por isso que não tem um espaço para cantar o parabéns atrás. Os pés do painel aparecendo atrás sempre é um erro. Então eu usei o cilindro, que é maior, que nele também eu vou colocar objetos maiores. E na frente eu vou pôr uma peça menor para dar uma composição. Olha que bonito que ficou. Vamos começar a colocar as peças menores? Eu utilizei um bolo fake, um arranjo de flores artificiais fake também. Mas você pode usar um bolo de verdade. Eu quis colocar três boleiras porque está se usando muito três tamanhos de bolo. Mas você não pode errar na composição. Então olha que legal que pode ficar a sua decoração. Agora, para finalizar, eu vou usar essa boneca no tema princesa. Que ela e o bolo é lá da Infinita Arte. Mas você pode fazer o tema de acordo com o brinquedo que o seu filho mais gosta. Assim você economiza em um dos itens. Olha que legal que ficou. E aí pessoal, o que vocês acharam? Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Assim o engajamento é maior e dá mais vontade de fazer vídeos para vocês.